Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like. É o seguinte, minha gente, vários questionamentos estão sendo abertos aí depois das imagens do Ao Vivo de ontem, depois ali de terem mostrado que a Raquel em si não agrediu diretamente a Jenny, sim se defendeu, utilizando ali do seu corpo para se defender, empurrando ali a participante Jenny que estava encurralando ela e botando ela na parede. Muito está se comentando na Raquel que ela poderia ter a chance de voltar, até alguns verificados comentaram que querem que a Raquel volte Taos para casa porque aquilo não se caracteriza como uma agressão, a própria Bia, filha da Jenny, quer que a Raquel volte. Mas de qualquer forma, vamos para mais um vídeo, vamos entender o que está acontecendo na internet, o boicote das empresas que estão tirando o seu patrocínio da Fazenda, do boicote da galera que desistiu de continuar patrocinando a Play Plus, no caso, pagando o serviço da Play Plus. Então, quer dizer que a Record está sofrendo uma pressão com tudo isso. E como a Record vai responder a isso? Colocando de volta uma participante aqui fora, já viu que tem 3 milhões de seguidores, está muito forte aqui fora. E se voltar, vai voltar grandona? Não sei. Vamos para mais um vídeo? Não se esqueçam, gente, que está rolando aquela ação do iPhone, né? Você estaria, se caso estivesse participando, estaria concorrendo a um iPhone 14 Pro que custa R$ 8 mil ou um Pix de R$ 8 mil. Primeiro link aí da descrição. Agora vamos entender tudo o que está acontecendo, certo? Bom, primeiramente, os grupos ali da Adir já se retiraram, já retiraram o seu dinheiro ali da Fazenda, não estão mais patrocinando ali, eles cancelaram a parceria com a Fazenda por conta, sim, da Raquel Shirazade. E essa atitude foi uma atitude que, no final, aqui, se vocês forem ver, é uma atitude de solidariedade à Raquel Shirazade. Então, a assessoria já mostrou estar fora ali da participação da Fazenda. E o que eu quero mostrar para vocês é um novo recado da Raquel Shirazade para a gente, o que demonstra que não há a possibilidade de retorno, mesmo até com o seu advogado, né? Dizendo que é difícil isso acontecer, né? Vamos para mais vídeo? Se liga nessa. Oi, gente, tudo bem? Não estou sumida, não. Estou aqui na Rede Record de televisão, cumprindo uma agenda cheia de compromissos, ainda digerindo tudo o que aconteceu, e vou atualizando vocês do meu passo a passo, do meu dia a dia, tá bom? Beijo no coração de todos. Obrigada. A Adriane Galisteu também se manifestou, né? Sobre a possibilidade de retorno da Raquel. Olá, meus amores. Estou aqui me ajeitando. Hoje tem programa daquele jeito, né? Roça cancelada, Raquel expulsa. Vamos falar sobre isso muito com detalhes. Então, antes dessa falação toda da internet, antes de vocês julgarem, calma, calmos, ânimos, e assistam ao vivo. Porque lá a gente vai entender tudo, a gente vai entender junto tudo o que está acontecendo. Nos mínimos detalhes, tá bom? Estou esperando vocês. Já, já, hein? Aí, né, tivemos agora a manifestação do advogado, né? Uma matéria publicada há uma hora atrás aqui da Raquel Cherazade, dizendo, Raquel pode voltar para a fase da 15? A advogado se pronuncia sobre rumores. Raquel Cherazade vai voltar para a fase da 15? Rumores até indicam que sim. Mas o advogado da jornalista, André Flores, né? Ele disse que parece que isso não vai acontecer. A ex-PO foi expulsa do programa por agressão da Adiene. Ele disse o seguinte, eu queria abrir o print aqui, mas eu não consigo. Vocês vão ter que ler aqui bem pequenininho mesmo. Olha lá. Boa noite. Tal informação não procede. A sua fonte colocou numa furada. E aí a Panela, a reality que estava ali publicando possibilidades de retorno da Raquel, perguntou. Será? Enfim, minha gente. De qualquer forma, o retorno da Raquel ainda está meio enigmático. Será se acontece? Porque todos esses rumores aí são de antes, né? Daquela imagem ser passada no ao vivo. A Adriane Galisteu acreditou fielmente que a Record conseguiria botar um ponto final nisso, mostrando aquele empurrãozinho com a mão. Mas, pelo que tudo indica, isso não está nem perto de acabar. O próprio advogado da Raquel Scherazade já se pronunciou dizendo que vai querer que outra pessoa caia também. E, pelo que tudo indica, vai ser a Adiene. O advogado da Raquel quer a cabeça da Adiene por ter feito a sua cliente perder um milhão e meio que estavam tecnicamente garantidos. Muitas pessoas ainda lá na Betano apostaram o seu dinheiro pesado na Raquel Scherazade e perderam também, viu? Muita gente perdeu ali em torno de 20 mil, 30 mil reais que acreditaria que a Raquel seria a campeã da edição. Mas, por conta dessa eliminação, deixaram o seu dinheiro lá na casa de aposta. Enfim, de qualquer forma, patrocínio caindo. Audiência vai cair ainda. Não caiu ontem porque todo mundo queria ver a cena. Então, acredito que hoje já vai cair. Já vai ter uma pressão muito menor ali nas redes sociais. Mas, teremos também boicote. Então, não sei. Não se sabe, tá certo? De qualquer forma, acredito que, como a Raquel disse, ela está bem, ela está feliz aqui fora. Está tentando digerir primeiras informações aqui fora. Acredito que ela, em si, não quer mais voltar para casa. É um lugar muito pesado. É um lugar muito tóxico. Então, vamos entender a escolha de cada um. Eu acho que, por escolha, a Raquel fez a melhor coisa. Ela saiu da fazenda, não perdendo seus patrocínios. Acredito que a Record foi muito inteligente em não tirar o dinheiro que ela foi paga para entrar no reality, que foi aquela bolsinha que ela recebe. Ela tem uma bolsa que ela recebe para participar do reality. Não foi retirado. Por quê? Porque querem a Raquel nas dinâmicas. Querem a Raquel na hora do faro. Querem a Raquel fazendo, só não teve a live da Descompreensão, mas querem a Raquel fazendo tudo, as lives, participando de dinâmicas. Na festa final, ela vai aparecer. Eles deixaram isso já bem explícito. Se a Raquel está fazendo a hora do faro na festa final, ela vai se reencontrar com o Lucas, vai se reencontrar com a Jaqueline e o André. Se estiverem ainda no reality ou se estiverem aqui fora, eles vão se reencontrar primeiro aqui fora para depois participar da última dinâmica. Enfim, gente, de qualquer forma, acredito que a Raquel, para a sua vida profissional, para a sua carreira, ela se deu muito bem, tá certo? Foi um golaço que ela fez, ter entrado no reality, batido de frente com a Cariuxa, feito história já em um mês. Em apenas um mês, Raquel Scherazade fez mais histórias em muitos participantes que vão durar até a reta final e não vão emplacar o que a Raquel Scherazade emplacou. Temos vários participantes que estão ali, né, na surdina, Lili, Henrique, Radamés, pessoal ali que está se escondendo atrás dos outros, que uma hora a máscara vai cair, a situação vai apertar e eles serão, né, eliminados com certeza. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E quero perguntar para você, você acha justo tudo isso que aconteceu com a Raquel? Acha justo a Record ter tirado a Raquel e, tipo, botado concreto na porta e dizendo, não, aquela não entra mais e tals? Comenta aí, eu acredito que a Record apostou muito suas fichas nas imagens de ontem, mas o público mesmo assim está pressionando e está querendo o retorno. Não sei se ainda é viável. O próprio advogado da Raquel disse que os rumores estão furados e tals. Páginas de fofoca? Acredito que sim, né? Não sei. Vamos vendo. Tamo junto, minha gente. A Hora do Falo está sendo gravada agora, só para falar nisso, né? A Raquel está agora lá falando com os piões. Nove horas hoje vai ter live aqui no canal e uma live lá na Raquel Scherazade. Ela vai botar todos os pingos nos is, vai explicar para a gente tudo o que ocorreu, tudo o que vai acontecer e aí a gente vai ficar um pouco mais em claros, porque o problema da Record é deixar tudo ali meio fora de si, né? Sem explicar, sem explicações. Deixa ali pontas inacabadas, tá bom? Tamo junto e é nóis, minha gente. Fui! Fui!